Fala pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Brasil Chromebook. Antes da gente começar, eu vou pedir a você que deixe seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas e claro, se não é inscrito, se inscreve e também ativa o sininho. Pessoal, a ferramenta, mas a extensão que eu vou mostrar hoje, eu já mostrei uma outra opção em um vídeo passado. Inclusive, essa extensão, ela teve uma atualização e eu acho extremamente válido eu poder dar mais e mais opções a vocês, certo? Então, eu vou estar aqui abrindo a tela toda e o nome da extensão que eu vou estar mostrando hoje a vocês é a The Grit Suspender. Ou seja, a gente já mostrou uma outra ferramenta que faz a mesma coisa que essa. Porém, eu acredito que depois da atualização que houve, ainda agora, se não me engano, no mês de novembro dessa extensão, ela trouxe várias novidades e eu queria mostrar a vocês, apresentar a vocês, tá? A extensão é essa, The Grit Suspender, inclusive eu utilizei ela por muitos anos, tá? Muitos anos mesmo. E somente agora, tem pouco tempo, que eu fiz a opção por outra extensão que inclusive já fiz vídeo aqui no canal. Bom, depois que você instala a Grit Suspender, eu quero detalhar porque ela teve 25 de novembro, tá? Ela teve atualização. E eu quero basicamente mostrar a vocês aqui o que ela faz, tá? Ela basicamente coloca na lista de permissões de URLs, ou seja, domínios, que você pode ou não, né? No caso, se você desejar suspender. Ou seja, você pode configurar para determinados sites não suspenderem, tá? Mostra também, opcionalmente, uma captura de tela. Eu vou mostrar isso também. Melhora amplamente o desempenho da questão do reiniciar o Chrome, com um grande número de abas. Então, muitas vezes você fecha ali o navegador e quando você vai abrir novamente, você reinicia a máquina com o Chrome aberto. Então, quando ele reinicia o Chrome, ele te dá as opções ali de quantas guias, enfim, vai ter toda uma configuração. Detecta, né? Onde tem fórmulas de entrada de usuários para evitar que sejam suspensas. Ou seja, justamente o que a gente falou num outro vídeo. Então, se você estiver, de repente, trabalhando onde você está logado, ele detecta essa guia e ele não suspende essa guia, tá? Ele também é configurável para navegar de forma offline com ou sem bateria, né? No caso, você utilizando ou não da bateria do seu Chromebook, no caso de Chromebook. E é construído a partir de código fonte aberto, tá? Para total transparência. Isso é muito bom. Bom, vamos lá. Depois que a gente instala, automaticamente ele tem bastante, ó, bastante usuários aí baixaram essa extensão. Ele vai abrir essa tela de imediato. E aqui ele tem muito mais configuração do que a extensão anterior que eu mostrei. Agora, o mais engraçado de tudo é que justamente depois de alguns meses que eu parei de utilizar essa extensão, optei por outra, é que ela teve uma atualização, assim, gritante. Então, vamos lá, ó. Você pode também configurar para uma hora, né? Ela suspender as abas. Nunca suspender abas de guias fixadas. Então, são aquelas guias que você coloca fixadas, tipo assim, ó. Deixa eu só colocar aqui, ó. Fixar. Então, ela nunca suspende essas abas fixadas, tá? Deixa só eu soltar aqui. Nunca suspender as guias que contenham entradas de formulário. Não salvas. Nunca suspender as guias que estiverem reproduzindo áudio. Isso é ótimo. Nunca suspender guias ativas em cada janela. Guias ativas em cada janela. Nunca suspender guias quando estiver offline. Ou seja, de repente você está offline e fora da internet, então você não quer que ela suspenda nenhuma guia sua. Ok. Ela vai fazer esse trabalho. Nunca suspender as guias quando estiver conectado à fonte de energia. E a gente sabe o porquê dessa opção. Porque há uma questão de ganho de desempenho quando a gente utiliza o Chromebook conectado ao cabo de energia. Todo mundo sabe disso. Pelo menos eu espero. Aqui você coloca quais são as URLs, ou seja, os sites que você deseja que essa extensão não suspenda. Recarregar automaticamente você opta, né? Porque na realidade a outra tem essa opção de ela recarregar automaticamente. No caso dessa, não. Você tem que colocar aqui. Clicar aqui. Quer que ela recarregue automaticamente. Aplicar a economia de memória integrada do Chrome ao suspender. Então é uma coisa muito diferente que a gente vê nessa extensão que a outra não tem. Aqui tem a captura de tela. Adicionar o grito e suspender ao menu de contexto do botão. Sincronizar as configurações do perfil do Chrome. Suspender instantaneamente quando a bateria do sistema ficar muito baixa. Ou seja, você tem 20 abas. E aí você está só usando uma aba. Só que você colocou para uma hora, por exemplo, tá? E aí o nível de bateria está muito baixo. O que é que ela faz? Ela vai fazer simplesmente com que todas as abas que você não estiver usando entre aí e suspenda. Elas fiquem aí em freezer. Ou seja, ela congela. E automática desativação também, certo? Aqui ela tem gerenciamento de sessões. Então você pode importar uma questão de sessão. Tem atalhos do teclado que você pode utilizar. Atalhos, ou seja, você pode configurar... Perdão, tá gente? Vocês podem configurar aqui nesse caso atalhos no próprio teclado para que ela faça determinados comandos. Ou seja, the grid suspender está muito completo. Mas muito, muito completo mesmo. Eu, sinceramente, estou em dúvidas e acredito que vou ficar com essa. Apesar da outra não ter tanta firula, tanta coisa. Acho que a outra é muito mais leve. Mas essa me atende de forma plena. Porque imagina, eu coloco, por exemplo, aqui, sei lá, o YouTube. Para ela não suspender. Ou qualquer outro site. De repente eu estou subindo um vídeo. Ou eu estou ouvindo uma música. Então, por eu não estar com a aba ali ativa, ela vai suspender. Então, o que eu faço? Já deixo aí automaticamente programado para que ela não suspenda. Enfim, basicamente, essa é a extensão, the grid suspender. Eu espero que vocês tenham gostado da dica de extensão. Como eu sempre digo aqui, tá, pessoal? Cada vídeo é uma extensão para ficar não só organizado, para que vocês encontrem as suas necessidades aqui no canal. Mas também até para que fiquem vídeos curtos e não vídeos cansativos. Certo? Gratidão a você que chegou até o final desse vídeo. Se inscreve no canal se não é inscrito. Ativa o bendito do sininho para receber mais notificações de outros vídeos. E, obviamente, deixe seu like e compartilha com todos os seus amigos aí. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.